Fala galera, pessoal que assiste os nossos vídeos aí pelo voagoleiro.com ou pelo nosso canal no YouTube passando pra dizer que tá começando um vídeo novo, uma série nova, com exercícios bastante simples porém tentando exemplificar um pouco o que é a realidade do jogo já é um pouco da nossa metodologia, esse modo com que trabalhamos e quem quiser comentar, criticar ou alguma dica é só deixar o comentário aqui embaixo no vídeo mesmo ou no próprio site voagoleiro.com que nós vamos responder assim que pudermos então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo também E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto